A Filadélfia Produções apresenta uma mensagem importante para o seu coração. E diga para Ezequias, chefe do meu povo, que eu ouvi a sua oração. Deus está dizendo ao anjo Miguel Arcanjo, aleluia, Deus está parando e diz, eu ouvi a oração da minha serva, eu ouvi a oração do meu servo. E Deus enrompeu aquele silêncio e deu 15 anos mais de vida para ele e deu libertação das mãos dos medianitas. Deus fez coisa tremenda. Quatro bênçãos Deus deu para um homem que nem pediu nada, só disse para Deus, ser servido de te lembrares. Diga para Deus, Senhor, ser servido de te lembrar que eu te amo. Faz uma frase de amor para Deus aí, faz uma frase de amor, diga, Deus eu lhe amo. Diga, tu és lindo, Senhor, pode dizer isso, Deus adora isso. Pode dizer, mas Deus, eu estou desviado, estou desviado, irmão, aproveita agora, o diabo está desviado, você fez isso. Diga para Satanás que desviado ou não, você ama Deus e pronto, você ama Deus e pronto, você vai voltar, você vai voltar. Agora eu quero dizer algo a você, tem hora que Deus trata com a gente que dói demais, dói, principalmente quem quer servir a Deus com alegria, dói demais, irmão. Ou como dói, às vezes tem particular entre você e Deus que não é brincadeira. Você queria tanto ser feliz e não consegue, queria tanto amar e não consegue, queria tanto ser, tem tanta coisa que você quer e não consegue. Você queria ser forte, queria não vacilar com Deus, mas não consegue, você está vivendo e o diabo está dizendo que você é um zero à esquerda. E você está aguentando um peso de acusação, chega no espelho e não consegue se olhar, vai orar, tem vergonha. E você está vivendo uma angústia entre você e Deus, um negócio entre você e Deus. Agora cá para nós, cá para nós, cá para nós. Vem cá, filho, vem cá, meu filho. O menino bonito como esse, que foi Deus que me deu na promessa, no caso de Abraão, o Isaac, olha que Isaac lindo, parabéns. Aí o mesmo Deus que me deu está dizendo, eu quero o teu Isaac. Tu não pode saber como dói, tu não sabe, tu não pode sentir a dor de Abraão. Por que que Deus permite certas coisas na nossa vida? Para! Irmão, todos os demônios que estavam ali naquele monte, para ver Abraão fazer aquilo, eles bateram em retirada. O Exu Caveira bateu, Maria Padilha tranca a rua e todos os demônios saíram. Porque o gancho gritou, para, 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 para. Eis aí o Cordeiro. E quando Abraão olha para o lado, lá estava o Cordeiro. Nesta noite, você vai olhar para o lado e vai ver o Cordeiro que Deus mandou. Para você não perder o que você tem. E quando Deus fez aquilo, a partir daquele dia, por causa do coração de Abraão, a Bíblia diz, que ele se tornou o homem mais rico da terra. Depois de tantos homens de Deus que pregaram aqui. Mas eu quero afirmar ao inferno, e dizer a todos os demônios do inferno, que eu não vi na força do meu braço. Eu vi no nome daquele que venceu a morte. Jesus de Nazaré. Sabe de uma coisa, pastor Cizino. Aqui atrás de mim está a elite de um exército poderoso. De homens que estão com vestiduras de honra. Homens e mulheres que estão na frente da peleja, na frente da guerra. E aqui na minha frente está um povo. Aqui na minha frente tem cantor que nunca cantou. Tem escritor que nunca escreveu um livro. Tem profeta que ainda não profetizou. Aqui na minha frente tem homens e mulheres que sonham. E Deus não vai deixar você morrer. Aí até que o teu sonho seja cumprido. Porque aqui na minha frente tem homens e mulheres cheios da glória de Deus. Cheio do poder. E só Deus sabe como você está aqui nesta manhã. Tem lágrima aqui sufocada. Tem mãe aqui que está intercedendo pelo filho desde o dia em que chegou. Tem marido chorando pela esposa. Tem família aqui clamando. Ah, tem gente aqui que está dormindo em lugares ruins. Neste lugar apenas para dizer eu estou aqui. E Deus vai honrar a tua fé nesta manhã. Deus vai honrar a tua fé nesta manhã. Quando os pernícios digam glória a Deus. Deus vai honrar a tua fé. Levante a tua mão e comece a adorar por um minuto. Comece a adorar aqui atrás por um minuto. Comece a adorar porque algo vai acontecer. Aqui neste ambiente. O Espírito do Deus de Abraão vai atuar de uma maneira gloriosa. Vai recebendo aí. Eu quero que você receba aí uma unção nova. Porque nesta manhã haverá cura. Haverá batismo com o Espírito Santo. Algo novo vai acontecer. Eu quero dizer receba aí. Receba aí. Você veio a este lugar. Tão cheio. Tão desejoso de algo novo. Você veio a este lugar. E se você pudesse me dizer. Você diria. Ah bispo. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu quero sair daqui deste congresso. Com a chave da vitória na minha mão. Eu quero mudanças na minha vida. Eu quero um toque novo. O Espírito de Deus se manifeste neste lugar agora. Há uma unção nova vindo aqui. Anjos de Deus está vindo neste lugar. Você vai começar a sentir algo novo na tua história. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Há uma mudança na tua vida. Há um toque especial. Aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. Eu sei. Está acontecendo coisas tremendas neste congresso. Há muita coisa acontecendo aqui no nosso meio. Porque um homem resolveu ficar na precha. Ele se levantou para chorar pelas nações. E todos nós estamos aqui como urs e como arão para segurar o braço do pastor Cisino e dizendo a ele. Não desista. Não desista. Nós estamos aqui. Mas nesta manhã. Eu estava no quarto do hotel. Eu fui visitado pelo anjo do anjo do anjo do Senhor que disse a mim. Diga ao meu povo que eu vou dar vestes novas ao meu povo. Diga ao meu povo para contar em 12 dias, 2 horas e 3 minutos. Eu vou entrar com providência financeira no meio do meu povo. Eu vou acabar com cativeira no meio do meu povo. Eu vou trazer a bolsa nova. E eu estou dizendo para quem crê. Enquanto os crêem joga a mão para o céu. Glorifica o nome de Jesus. Porque a tua vitória é certa. Fica uma na sua. Eu estou ainda na introdução. Quando a Bíblia diz. Em Mateus 9, 16 a 17. Quando o Senhor Jesus disse. Ninguém põe remendo novo em vestidos velhos. E nem vinho novo em outros velhos. Parece-me que eu estou vendo. Que quando você coloca remendo novo em pano velho. Ao se mover a rotura fica ainda maior. Deus não quer costurar nada. Deus não quer costurar nada. Ele quer te dar vestes novas. Ele quer te dar vestes novas nesta manhã. E eu vou profetizar aqui de olho aberto. Não como comedor de feijão. Mas eu estou agora profetizando como profeta da última hora. Deus te dará vestido novo nesta manhã. Ele não tem remendo para as tuas vestes. Todo o que é velho na tua vida vai cair por terra hoje. Aqui nesta reunião. Toda roupa velha vai cair. Todo conceito velho vai cair aqui nesta manhã. Deus não vai remendar. Deus vai lhe dar uma nova unção. Uma nova. A outra coisa que Deus manda lhe dizer. Que além de ter vestes novas. É impossível colocar. Vinho novo em outre e velho. Os outres. Eram feitos de pele de animais. Eles eram feitos de diversas formas. Eram feitos como que garrafas. Aonde continha o vinho. Colocar vinho novo. Em outre e velho. Não dá pastor Cisino. Porque na fermentação do vinho. O outro velho se arrebenta. Há muitas pessoas vivendo os velhos conceitos. Os velhos paradigmas. Os velhos dogmas. Pessoas que ainda estão se contentando. Em viver com coisas velhas. A velha religião. Tem feito mal a muitas pessoas. A velha religião. Faz o povo pular. Faz o povo da glória a Deus. Mas na hora do povo amar. Servir. Perdoar. Honrar. Não faz. A velha religião. Está dizendo que você não pode. Ele te ensina a fazer tudo o que não pode. Nunca te ensinaram a ser. A velha religião diz que você não pode isso. Que você não pode aquilo. E você está vivendo em crise. Mas uma coisa eu quero dizer algo aqui para você. Que muito mais de ter. E fazer. Você precisa ser. E a Bíblia diz. Ser tu uma bênção. Olha para o teu irmão. Diga para ele. Ser tu uma bênção. Diga para ele. Ser tu uma bênção. Diga a ele. Eu profetizo. Uma unção nova. Na tua vida. Nesta manhã. Diga para ele aí. Sabe o que eu quero dizer aqui para você. É que se colocar o vinho. Se colocar o vinho velho. Ou melhor. O vinho novo. Em outro e velho. Na hora da fermentação. Ele não vai aguentar. Vai esparramar. Da mesma forma que se coloca pano novo. Em vestido velho. Não funciona. Porque quando você começar a andar com as vestes. Remendada. O pano novo. Vai arrebentar o velho. E a altura vai ser maior. O que eu quero profetizar aqui nesta manhã. É que Deus precisa de outros novos aqui. Porque o que ele está mandando agora. É uma unção toda bundefar. Tão poderosa. Que quando ele colocar em ordens novos agora. Não haverá ruptura. O nome é bom andar. Deus está buscando agora a ordem novo. Aonde está a ordem novo. Para que ele encha do Espírito. A unção do Espírito. Vai trazer uma unção pentecostal. O polo pentecostal. É como o vinho que fermenta. A velha religião vai cair por terra agora. O outro velho vai quebrar agora. E Deus vai fazer uso agora. O outro velho é a velha religião. O velho conceito. O vinho velho. Pode ser colocado. Depois que é fermentado. Pode ser colocado em qualquer tipo de ouve. Mas nessa manhã. Deus tem vinho novo para você. E como ele sabe que você é pentecostal. Que você é cheio da unção. Que você é cheio do poder. Então ele vai poder colocar em você. Uma unção nova hoje. Porque ele está te colocando novinho. Para receber o novo dele. Ele tem o novo dele para a tua vida nessa manhã. E a tua história vai ser mudada. Eu vou profetizar agora. Que toda coluna que está fora do lugar. Vai se entrar no lugar. Nesta manhã. Todo problema de diabetes. Hoje vai ser curado. Todo problema de colesterol alto. Problema no coração. Alguma coisa vai acontecer. Porque lá haverá uma explosão. No céu. Em teu favor. Todos os conceitos antigos. Deus joga por terra. Ele está trazendo coisa nova para a tua vida. Hoje aqui. Talvez você nunca viu um bispo pregar no congresso. Mas a multiforme sabedoria de Deus. Levanta pastor Cisino. Para dar oportunidade. Para a unidade do corpo. E isso é tremendo. A segunda coisa que eu quero dizer. É que o vinho representa o que está dentro de você. E há uma unção nova dentro de você hoje. É por isso que você está pipocando em Deus hoje aqui. E o que mais me leva a entender aqui. É que. Ele não vai costurar como costura a mãe. Que sabe costurar as roupas dos filhos colocando remendo. Ele mandou lhe dizer que tem vestes novas aqui para a tua vida. Agora olha para o teu irmão. Diga assim. Meu irmão. Diga para ele. Meu irmão. Sabe o que acontece. Comigo e com você. Que temos vestes novas. É que eu e você. Temos um sinal de Deus. Diga para ele. Diga. Eu e você. Temos um sinal de Deus. Aleluia. Diga para ele. O que está acontecendo no mundo espiritual. Aleluia. É que o diabo e os demônios. Estão vendo o sinal de Deus na minha. E na tua vida. Satanás já está vendo. O sinal de Deus na tua vida. Há um sinal de Deus na tua vida. A palavra subi como anai. Eu vou dizer algo aqui a vocês esta manhã. Ai, a palavra subi. Ai, como o público está andando a barra. Oh, aleluia. Espírito do Deus Altíssimo. Oh, coisa linda. A anjo de Deus em julgar. Escuta bem o que eu vou lhe dizer. Quando está para acontecer algo. Sabe o que acontece? Você fica inquieto. Eu sinto que vocês já estão sentindo na última hora. Que o arrebatamento já está chegando. E muitos de vocês estão com sede de Deus. E muitos de vocês querem falar em línguas. E muitos de vocês estão buscando o batismo com o Espírito Santo. E muitos de vocês não estão mais aguentando o que está acontecendo. Há um remoliço dentro de você. Há uma sede dentro de você. E você está vivendo o novo de Deus. O novo de Deus. Alguma coisa está acontecendo. E você está sendo incomodado. A viver. A viver. Na expectativa. De que alguma coisa está para acontecer. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Em 2ª Reis. No capítulo 2. Deus olha. E vê ali na escola dos profetas em Jigal. Onde o profeta Elias. O profeta Elias. Além de profeta. Professor. Discipulador. Ele vê que entre eles. Ali na escola de Jigal. Entre eles. Estava um homem. Desejoso de servir. Ao profeta. Entre eles havia ali na escola de Jigal. Um homem diferente. Nas nossas igrejas. Está sempre acontecendo. Homens. Diferente. No nosso meio. Aonde você anda. Aonde você anda. Aonde o pastor anda. Tem sempre aqueles irmãos que estão atrás. E aqueles que não querem nada. Estão dizendo. Mas ele é um puxa. Ah. Mas ele é um bajulador. E o pastor vai para um lado. E aquele irmão está do lado. E aquelas pessoas que estão na igreja. Na porta do reino. Elas não entram. E não deixam ninguém entrar. Elas estão ali. Reparando o cabelo da irmã. Reparando a saia da irmã. Reparando as vestes do irmão. Reparando os pés. Eles não entram. E não deixam ninguém entrar. Mas existe um grupo na igreja. Que o pastor anda. Eles andam. O pastor para. Eles param. Eles querem. Ao saldo profeta. E a Bíblia diz. Dê ouvidos. Aos vossos profetas. E prosperareis. E quando o Senhor vai lá. E. E ele quer tomar Elias. E manda que Elias. Saia dali. E vai para o lugar. Aonde ele queria. E Elias chega para ele dizer. E diz. Olha. Tu vai ficar aqui. Porque eu tenho um negócio com Deus. Ou melhor. Deus tem um negócio comigo. E tu vai ficar aqui. Ele olha para ele. Não. Pelo amor de Deus. Não. Eu quero o novo. Eu quero o novo. Eu quero a experiência nova. Ele disse. Mas meu filho. Dura coisa. O que você está me pedindo. Ele disse. Não importa. Se isso é duro. Não importa. Se é difícil. Eu quero pagar o preço. Eu quero coisa nova. E ele se dispõe. E quando ele se dispõe. Eliseu vai atrás. E ele vai. E todos os de Chigal. Saem atrás. E ele sai. E quando ele sai. Elias passa por Betel. Em vez do povo de Betel. Procurar Elias. Procurar o Eliseu. Porque Elias era. Aquele que continha. E detinha todo o poder. E a unção. Mas Eliseu. Era aquele que queria receber. Tem muita gente. Que sabe. Que você vai receber coisa nova. Eles estão de olho em você. Satanás sabe. Que nesta manhã. Você vai receber coisa nova. Ele está de olho em você. E Satanás sabe. Que teu ministério. Vai sofrer um apalo. Que a glória de Deus. Virar no teu ministério. No teu ministério levítico. Há uma unção nova. E tem gente de olho. Em você. Tem palavras de morte. Tem palavras de morte. Pessoas dizendo. Não vai dar certo. Você não vai chegar lá. Para. Desista disso. Mas a boca de Jeová está dizendo. Que ele anda fora. Calabra súbia. Ele opera o querer. E o efetuar. Ele que opera o querer. E o efetuar. A Bíblia diz. Eu sou o Senhor. Eu vou na frente. E diz. Entorco o que está torto. Eu vou na frente. E diz. Entorco o que está torto. Diz o Senhor. Calabra. 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 Ele diz. Fica aqui. Diz. Não. Eu vou. Tem gente querendo te parar. Sabe por quê? Eles sabem. O que você. Vai receber. Quando você recebe. Eles ficam de olho. Naquilo que está na tua mão. Enquanto você não recebe. Eles estão de olho. Na tua vida. Sabe que Deus vai te levantar. Lá daquela vila. Daquele bairro. Daquela rua. Ele vai te levantar. Ele vai te honrar. Ele vai te levantar. Na força da ressurreição. Ele vai mudar a tua história. Teu ministério. Você vai cantar. É para as nações. Presidentes irão te convidar para cantar. Ministérios se dobrarão. E reconhecerão que você é. O que a Bíblia diz. Que todas as nações da terra. Vão te chamar de bem-aventurado. E o inferno sabe. E a notícia já correu. A tua foto está lá no inferno. E ela está correndo no inferno. E o diabo está dizendo. Para essa mulher. Porque ela vai dar dor de cabeça para o inferno. Para este homem. Porque ele vai dar dor de cabeça para o inferno. E a Chucaveira pega a tua foto. Maria Mulamos. É pilita. Tranca a rua. Mas uma coisa é certa. E toda vez que eles olham uma foto. Eles conseguem ver. Lá naquela foto. A marca do sangue do cordeiro. A marca do sangue do cordeiro. Está lá. Eu vou entrar no meio desse povo. Eu vou entrar no meio desse povo. Pastor. Eu vou entrar no meio desse povo. E a glória de Deus virá aqui. Eu não consigo ficar longe desse povo. Eu vou entrar no meio 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 desse povo. aleluia, 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 quando ele olha a foto e diz eu não posso com ele e Lúcifer pergunta por que não, porque ele é servo do varão do reboliço, aonde ele entra, aonde ele sai tem anjo cercando ele, ele anda, os anjos andam, ele para, os anjos param e os demônios ficam enfurecidos porque ele não pode porque o ministério te humilharam, mas vão ter que te pedir perdão te humilharam, mas vão ter que te pedir perdão, quem foi embora vai voltar, quem ficar vai ver quem foi embora vai ficar sabendo que o teu ministério, quem levantou foi Jeová não estão respeitando a tua dor, estão te batendo, te machucando, te ferindo eu tenho uma notícia para te dar, hoje satanás está batendo meu irmão, hoje satanás está batendo meu irmão hoje estão falando do teu ministério meu irmão, hoje estão tentando dizer que você não é nada mas satanás está batendo, mas fique sabendo, a tua cabeça está se levantando e quem vai bater é você, e quem vai bater é você, e quem vai bater é você lá fora, quem está lá fora, receba um som de Deus aí, levante a sua mão e receba aí, receba aí esse ginásio receba agora, receba agora disseram que você não vai casar, vai ficar pra titia, mentira do diabo, disseram que você não vai vencer, mentira a tua casa virá, o teu carro virá, a chave virá na tua mão, o diabo queira, não queira mas quem te levantou, foi o eterno de Israel, foi o todo poderoso, o leão da tribo de Judá que vai te exaltar, no teu ministério, quer receber, quer receber, quer receber, quer receber então receba a A CIDADE NOVA 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 Amor no Profeta vai passar para você diga para ele o que está na Amor do Profeta vai passar para você vai passar para você a aleluia ao som e transferível 15 A unção é transferível, a unção é transferível, a unção é transferível, a unção é transferível, a unção é transferível. Os moradores de Gigao, os moradores de Gigao foram atrás do profeta de Elias e de Eliseu. Agora os de Betel diz, olha, e Eliseu diz, calai-vos, e quando chega em Jericó a mesma coisa. Escutem bem, e quando chegaram lá, os moradores de Jericó disseram a mesma coisa, Eliseu, sai dessa, Eliseu, para com isso. A Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, é poder de Deus. Na 1 capítulo 1 versículo 7, a Bíblia diz, o Senhor diz, o Senhor é bom, e Ele é uma fortaleza no tempo da angústia, e Ele conhece todos aqueles que confiam nele. Olha, sabe de uma coisa, Paulo estava tão, tão, tão entristecido com o velho ouve, com o velho vinho, Paulo estava tão entristecido com a velha roupa, Ele chegou e disse, quer saber de uma coisa, eu não vou olhar os cruzivismos de Pedro, eu não vou olhar, eu vou entrar na nova aliança. E chegou um momento, Ele disse, olha, já não sou eu quem vive mais, mas quem vive em mim é o Senhor, eu já não vivo mais. O viver que agora eu tenho, vivo na fé do Filho do Homem que me amou. Paulo, Ele anda agora, não com uma roupagem, Ele anda agora com a trindade. Ele anda agora, envolvido com a trindade santa, Ele anda agora na unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aonde olhavam para Paulo, Paulo não tinha apenas a roupa no mundo físico, ele tinha uma unção interna, ele tinha vinho novo, e esse vinho estava fermentando dentro dele, é como esse vinho que está na vida do pentecostal, que começa a fermentar, e começa a fazer barulho. E eles disseram, para, teu marido já te mandou parar, teus vizinhos, teu patrão, tem gente com gestos e com palavras dizendo, pare, eu vou lhe dizer em nome de Jesus, ainda que você tenha que rastejar, mas pelo sangue que verteu no Calvário, rasteja. Vai arrastejando, mas não desista. Ainda que você tenha que rastejar, ainda que você tenha que fazer força, faça, mas não desista. O diabo pode pisar no teu corpo, mas levanta a tua cabeça, e continua olhando para o alvo, continua olhando para o autor e consumador da nossa fé. Vai em frente, porque o que está para vir é muito grande, o que está para vir é muito grande. Diga para o teu irmão, o que está para vir é muito grande. Olha para ele e diz o que está para vir, é grande demais. Tem alguém apostando na tua derrota, tem alguém apostando na tua derrota, tem alguém apostando no teu fracasso, mas eu estou dando um recado ao inferno agora. Satanás, se tu pode me ouvir, então ouça. Esse povo que está aqui, cada um deles, um por ele, um por um, grandes e pequenos, receberão a unção nova nesta manhã. E eles vão lá. E eles vão lá. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Deixa eu abrir um parêntese. Quando o povo de Gigal falou a eles, eu disse, calaivos, eu sei, calaivos. Mas sabe de uma coisa? Deus quer tirar essa capa remendada da religião. E quer te dar uma capa de unção. E nunca mais você vai dizer, a minha igreja é isso, a minha igreja é boa. Você vai sempre dizer que meu Jesus é tudo. Ele é o Senhor. Ele opera o que ele ia efetuar. Está vindo uma unção tão grande. Tão grande. Pastor Reuel, a coisa que mais me impressiona é que Deus está pegando o batista, o metodista, o presbiteriano, o padrangular, o universal do reino de Deus. Deus está pregando todo esse povo e está fazendo esse povo entender que não tem barreira contra a unidade. Quando nós estamos juntos, não há inferno que detém a igreja do Senhor. Nós estaremos levantando a bandeira da vitória salpicada pelo sangue do Cordeiro e haverá reboliço no inferno. Aleluia. Escute-me bem aqui nesta noite, nesta manhã. Ouça. Eu quero abrir um parênteses. Estava tudo certo lá no meio da família de José. Ele era sonhador como você é. Você ganha 400 reais e está dizendo que vai comprar uma casa. Alguém está dizendo que não tem vergonha na cara não, o que você vai fazer com 400 reais, rapaz? Você é crente, pega 40 reais e sobra quanto? O restante se dá. Você vai fazer o quê? Fique sabendo de uma coisa. Que meu Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, viu? O meu Deus pega pouco para transformar em muito, hein? Meu Deus é especialista em milagre, hein? Eu não sei como, mas que a casa viaja, vai. O diabo queira ou não queira, mas com 400 reais, Deus vai fazer alguma coisa acontecer. Mas que vai vir, vai! Mas o diabo está dizendo para você. Ah, mas aquele onde você abriu a igreja, ali não vai ninguém, rapaz. Você vai ficar com esse disquinho aí debaixo do braço, esse CD debaixo do braço. O diabo, ele é mentiroso, irmão. Quem vai te levantar na última hora é o Cordeiro de Deus, o Eterno de Israel. Tu vai cantar para príncipes e reis da terra. Vocês vieram, pastores, a esse congresso. E eu vou lhe dizer, vocês nunca mais esquecerão desse congresso. Porque daqui para frente, eu vou profetizar algo aqui. O ministério de vocês, ali naquela rua, ali naquele bairro. O povo vai quem deforga, vai começar a dizer o que está acontecendo. O que está acontecendo. E saberão que a mão do Senhor está trabalhando. E sabe de uma coisa? Lá estava o José, o sonhador. É igualzinho você, igualzinho eu. A gente sonha, irmão. Ô, fião, a gente sonha. Ô, sujeito abençado, a gente sonha. Não é pecado sonhar, não, irmão. A gente tem sonho aqui dentro. Porque nós cremos num Deus que está acima dos nossos problemas. Estão dizendo, para, eu não vou parar. Está dizendo para você, pare, não pare. Pegaram o José. Sabe aonde nasceu o maior problema de José? Foi quando o pai dele deu aquela capa, aquela túnica. Aquela túnica era sinal de poder, de autoridade. Aquela túnica era uma identificação de amor profundo. Aonde José andava a capa dele, aquele colorido maravilhoso, fazia diferença. Sabe o que está acontecendo? Pegaram o José, escute bem. E pegaram o José por causa da capa. A primeira coisa que fizeram era arrancar a capa de José. Quando jogaram o José na cova, jogaram ele sem a túnica. Porque a túnica eles pegaram para apresentar a túnica como forma de morte. Salpicada de sangue. Estão querendo pegar a tua túnica para querer confundir. Mas eu vou dar um recado ao inferno. Essa túnica que Deus está colocando aqui nessa manhã, nem Satanás, nem os demônios, nem o inferno, vai tirar. Essa túnica, ela só cabe em você. Mas o grande problema, o grande problema que é quando você anda, quando você anda, olha bem para mim, quando você anda, tem gente olhando a tua túnica. O diabo está vendo a tua túnica e está dizendo, olha a túnica daquela mulher, eu quero que você arranca. Porque essa túnica me incomoda. Eu estou com inveja. Eu tenho olho gordo. Eu tenho ciúme. Eu vou arrasar com ela. Está todo mundo de olho na tua túnica. O teu problema não é você, é a túnica que você tem. O problema todo, irmão, não é o que você é. É o que está sobre você. Está todo mundo de olho na tua unção. O problema é a tua unção. Quando você tem unção, o inferno se levanta. O inferno só levanta quem tem unção. Quem tem unção? Quem tem unção? Tem unção aí. Tem unção aqui. Tem unção, tem unção. Tem unção. Quando seguiram, quando seguiram, quando seguiram o servo de Deus, o Elias Eliseu, quando chegou junto ao Jordão, Elias pegou a sua capa e Eliseu olhando. E atrás dele uma multidão de Gigal, de Betel, de Jericó, estava tudo lá. Quero ver o que vai acontecer. Elias levanta a capa e toca no Jordão. Só que houve uma diferença. Que para o lugar da transfiguração não vai qualquer um. No lugar do mistério profundo não vai qualquer um. Quando Jesus subiu ao monte da transfiguração, quem ele levou? Pedro, Tiago e João. Porque Pedro, Tiago e João tinham a revelação da renúncia. Eles tinham tanta revelação da semeadura, que eles chegaram para eles, um entre eles, disseram, olha, vamos fazer uma cabana para Jesus, para Elias e para, quem mais? Nós, Moisés, vamos fazer uma cabana para eles. Eles esqueceram deles mesmos. Quem sabe os outros ainda não tinham cura interior suficiente para renunciar à cabana ali no monte da transfiguração. Mas eles não, eles estavam abertos. Então no monte da transfiguração só vai quem tem experiência real com Deus. Só sobe a monte para orar. Quem entende que isso não é moda, isso é, isso é, isso é poder de Deus. Só dobra joelho no pó, quem tem comunhão com Deus. Só faz jejum, quem tem comunhão com Deus. Quem não tem? Quem não tem, não tem. Está entendendo? Está entendendo o mistério aí? Está entendendo o mistério? Então aguarda aí. Porque eu ainda estou na introdução da mensagem, mas vou chegar lá. Olha aí. Escute bem aqui. Que coisa mais linda. Quando chegou lá, os profetas, os crentes, os murmuradores, que disseram para Eliseu e Eliseu mandou eles calar. Eles não atravessaram o Jordão. Quando Elias e Eliseu atravessam o Jordão, começa a correr a água normalmente. E quando chega lá, Eliseu disse, meu filho, aproveita e pede, o que tu queres? O que tu quer que eu te dou? Eliseu olhou para ele e falou assim, ah pai, ah profeta, ah Rabone, ah Rabi, por favor. Dá-me a unção dobrada. O que Deus tem dado para os meus obreiros, não é o que eu tenho, é o que eu tenho e muito mais. Porque tudo que sai da gente tem que ser dobrado. Eles pregam melhor do que eu. Eles tem mais um são do que eu, mas bispo. Mas eles são seus discípulos, eu sei, mas eu tenho que reconhecer. Porque fui eu que dei para eles as coisas dobradas. Eu dei o que eu tinha para que eles tivessem a mesma revelação. E Deus deu algo mais para que eles tivessem autoridade. E agora eles só podem cuidar de mim se eles tiverem revelação dobrada. E por isso que eles cuidam de mim. E quando chega lá, escuta bem aqui gente. Os moradores de Gigal ficou de Betel, ficaram e ficaram lá olhando. Elias confabulando, conversando com Eliseu. Eliseu disse, mas eu vou até lá, fica aqui filho. Dura coisa, mas sei quando eu for tomado. Ele disse, tem problema. Quem ama a causa do Senhor paga preço. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Eu e você somos soldados da última chuva. Da chuva seródea. Eu e você somos soldados da última hora. E quando ele chega lá. O céu começou a rasgar. O reboliço começou a acontecer no céu. Um cataclisma. Uma mistura de vento e fogo e trovões. E de repente, uma carruagem de fogo, desce de uma maneira gloriosa. E Elias é tomado. E quando Eliseu vê que Elias é tomado, ele começou a gritar. Ei, meu pai, ei. Aí Elias lembrou da capa. E deixou cair a capa. E Eliseu, ó. Ele guarda a capa e segura a capa. Quem tem um som agora não anda mais assim. Agora anda... Quem tem capa não abaixa para o diabo. Quem tem capa levanta a cabeça. Porque tem quem tem como andar abaixo da chuva. Quem tem capa de um som, levanta a cabeça. Aleluia. Ele pega a capa. E quando a capa toca nele. Exatamente o que aconteceu. Do pasto ao trono foi o que aconteceu com o Davi. Enquanto ele estava lá no pasto. Pastoreando as ovelhas de seu pai. Ele era apenas um cantor. Ruivo. De estatura mediana. Sem expressão. Mas quando ele entra na sala. E o vinho que estava no chifre. É derramado sobre ele. Ele começa a andar numa nova unção. E você vai andar numa nova unção nesta manhã. Ou uma nova unção virá nesta manhã. Aleluia. E Eliseu pega a capa. Todo mundo que estava ali. Não estava mais olhando para o Eliseu. Estava olhando para a capa de Eliseu. Porque todos eles. Queriam impedir o Eliseu. Para um deles. Entrar no lugar de Eliseu. Tu não está vendo. Que tem um monte de gente que inveja da tua família. Será que tu não está vendo. Que tem um monte de gente que inveja do teu carro. Tem um monte de gente que ama pastor. Quem sou eu. Eu sou pedreiro. Trabalhador de obra. Servente. Diarista. Irmão. Para com isso. Você é príncipe do Deus. Do Deus do Exército. Você é alguém muito especial. Ah. Mas eu não sei escrever. E daí? Ah. Mas eu não tenho cultura. E daí? Meu irmão. Quem está sobre você. É maior do que o mundo inteiro. Ele pega a capa. E todo mundo agora de olho na capa. Como estava de olho na capa de José. O problema é que tu tem. É um são. Do menor ao maior. Aqui está todo mundo cheio de um são novo aqui. Se não está, vai sair daqui cheio. E todo mundo olha. E Eliseu agora com a capa. E vem ele, Eliseu. E todo mundo. Agora quero ver. Quero ver esse metido. Quero ver esse pré-potente. Quero ver ele atravessar o Jordão. Quero ver. Tem um monte de gente que dizia. Quero ver se o ministério vai para frente. Quero ver. Quero ver se vai dar certo. Sabe por quê? Porque agora está todo mundo olhando para a tua capa. O problema é a tua capa. E tu vai todo humilde. Mas porém com ousadia. Humildade não é sinônimo de miséria. Humildade é sinônimo de comunhão perfeita. E ele pega lá a capa e vai. Quem tem um são, meu irmão, enxerga o que ninguém vê. Vê o que ninguém vê. Ouve o que ninguém vê. Fala o que ninguém entende. Que o profeta é um bicho estranho demais. Profeta faz coisa que ninguém entende. Mas o final é glorioso. Ele pega a capa. E está todo mundo de olho na capa olhando. Vamos ver. Meu irmão. Você tem algo na tua vida. Você tem um nome. O nome que está acima de todos os homens. Quando você clama por esse nome. Não há inferno que detém. Eliseu chega na beira do Jordão. O Jordão está correndo. Ele levanta a capa e grita. Onde está? O Deus de Elias. O Jordão se abre. E ele com a capa na mão atravessa. E quando chega lá do outro lado. Ninguém entende nada. Ninguém entende nada. E eles humildemente chegam para ele dizer. Ô profeta. Ô profeta. Nós queremos falar com o senhor. Fala meu filho. A voz de Eliseu mudou. A voz de um são muda irmão. Não é vaidade. Não é prepotência. Mas é intrepidez. Fala meu filho. O senhor sabe de uma coisa. A gente está preocupado aqui. Por quê? O senhor sabe de uma coisa. Essa cidade é boa. Tudo aqui é bom. Mas as águas são amargas. E ele está com a capa. Ninguém mais está dizendo para ele não fazer mais nada. Todo mundo parou. Viu que agora o brilho do rosto dele brilhou. Mudou. A face dele mudou. Agora eles falam. Está mal. Tudo é bom. Tudo está bem na tua família. Mas tem alguma coisa que não está bem. Está tudo bem. Mas tem um câncer lá. Tem uma AIDS. Tem um tumor. Tem um problema de desemprego. Coisa triste é ver o chefe de família. Sem dinheiro para levar pão para os meninos. Irmãos. Não aguento isso não. Como é triste ver aquela mulher chorando. O filho que está preso. Como é triste ver aquela moça que quer fazer faculdade e não pode. Quantos sonhos. Porque está tudo bem. Mas a água está amarga. Mas graças a Deus. que quando as coisas estão ruins. as águas estão amargas. Alguém tem uma capa na mão. Alguém tem capa na mão. Alguém tem um som dobrada. Alguém tem um som dobrada. Alguém tem um som. E quando ele chega lá. Quem tem um som tem ousadia. Quem tem um som tem revelação. Quantos querem receber a revelação de Deus aqui nesta manhã. Deus vai te dar a revelação do que você vai fazer. Deus vai fazer a revelação do que você vai fazer. Ele pega e diz. Me traga um prato de sal. O que é isso? Prato de sal. Para a água que está amarga. Ele me diz. Me dê prato de sal. Quem tem um som, irmão. Quem tem um som. O homem que tem um som. Ele pega estrume de cavalo. A junta no fundo do quintal. E depois vende o estrume de cavalo. E a notícia sai na redondeza. Que o único estrume de cavalo. O melhor estrume de cavalo. Que faz as plantas crescerem viçosa. É o seu. E de estrume de cavalo. Você fica sendo o maior dono de adubo da tua cidade. Porque a unção modifica a história. Ele pega lá o prato e diz. O que? Tá bom. Aonde está a fonte? É longe. Não quero saber. Aonde está a fonte? Eu não quero saber. Mas existe uma fonte aqui. Eu não estou anulando. Eu não estou anulando o sacrifício do cavalo. Mas a Bíblia diz. Todos que creram. Tem muitas pessoas que ainda não creram. A Bíblia diz que tudo é possível aos que creem. Quando estão entendendo isso aqui. Diga a glória a Deus. Sabe? Eu não estou anulando. Ele pega o prato de sal. Ele pega o prato de sal. Ele vai direto na fonte. Ele quer saber aonde está a fonte. Oh! Aleluia! E quando ele vai. Ele vai com a capa debaixo do braço. E todas as pessoas olhando ele. Olhando a capa. Olhando ele. Olhando a capa. Tem gente olhando você. E a unção que está sobre você. E eu quero lhe dizer. E ele vai. E quando ele vai até a fonte. A Bíblia diz que ele lança. Ah! O sal sobre a fonte. E aquelas águas. Se tornaram águas boas. A unção que está sobre você. Nesta manhã. Vai fazer a diferença. E o reboliço do céu. Virá sobre a tua vida. Porque eu vou lhe dizer. Os moradores de Gigal. De Betel. De Jericó. Ficaram. Ficaram estupefatos. Ao verem a glória de Deus. Eu quero dizer. Hoje. Aqui. Nesta manhã. Só para os que creem. Quantos aqui. Que já pularam. Já choraram. Já caíram aqui no poder. Mas ainda creem. Que não adianta fazer remendo. Tem que ter roupa nova. Levante uma de suas mãos. Não adianta. Continuar como o outro e velho. O outro e velho não retém poder. O outro e velho não retém glória. O vinho novo fermenta muito. A glória do Senhor. Ela mexe em você. A glória do Senhor faz diferença. Eu quero perguntar. Quantos querem ser outro e novo aqui? Levante a mão. Levante a mão aqui. Alamandara supe. Andai. Que menique a supe. Você quer receber algo novo aqui? Há uma esperança para a tua vida aqui hoje. Há um socorro de Deus para a tua vida. Aleluia. Deus quer te dar algo novo. Algo novo Deus quer te dar. O problema estava na túnica de José. Agora na capa de Eliseu. E sabe de uma coisa. Eu quero afirmar a você aqui. Aleluia. Que tem gente de olho na tua cabeça. Tem gente querendo colocar palavras de morte na tua vida. Para te parar. Mas eu quero dar um recado ao inferno. Nem o inferno reunido. E nem todos os demônios poderão parar. A igreja do Deus vivo. Ele queira ou não queira. Ninguém vai arrancar a unção de Deus que está sobre a tua vida. Estão de olho na tua vida e na capa que está na tua mão. Estão de olho em você. Estão de olho no teu odre. Estão de olho no vinho. Estão de olho na capa. Mas eu quero lhe dizer. Tem gente de olho na tua cabeça. Eles querem rapar a tua cabeça. Porque cabeça rapada é sinal de vergonha. Olha para o teu irmão. Diga para ele assim. Não deixa ninguém rapar o teu cabelo. Diga para ele. Diga para ele. Fica firme. Fica firme. E diga se alguém rapou. Diga para ele. Se alguém rapou o teu cabelo. Fica tranquilo. Que o milagre vai acontecer daqui a pouco. Ô glória. Quantos podem crer nisso? Diga glória a Deus. Sabe de uma coisa? Você foi levantado para ser libertador. Levante a tua mão. Diga. Eu fui levantado para ser libertador. Diga. Eu fui levantado. Aleluia. Escuta-me bem. Quando Deus foi ali em Zorá. Na tribo de Dan. Deus encontrou uma mulher estéreo. Ele disse para ela. Tu nunca mais será estéreo. Deus está me dizendo que você nunca mais vai ter esterilidade. No teu ministério. Na tua casa. Na tua família. No teu trabalho. Nunca mais você vai ser estéreo. Nunca mais você vai dar. Nunca mais você vai ter esterilidade na tua casa. No teu ministério. O teu ministério sofrerá. Uma unção nova. Mas o libertador de Israel nasceu. Sansão. Shimeá. Shemet. O glorioso. O radiante nasce. E o cabelo cresce. Sinal de poder. Sinal de autoridade. Tem muita gente que não sabe conviver com a autoridade de Deus. Não sabe conviver com a unção. Não sabe conviver com o poder. A única coisa que caracteriza poder. Não é a vaidade de ser o que é. É a simplicidade de ser. Aquilo que Deus quer que você seja. Independente daquilo que você tem na vida. Você é aquele que tem, mas vive como que se não tivesse. Tem gente que não tem, mas vive como que se tivesse. E está certo. Você pode não ter e viver como que se tivesse. Porque pelo menos você está chamando a existência. As coisas que não são como que se eu fosse. Mas há outros que tem a unção. Mas não tem a revelação da unção. Ele opera por minutos. Mas no dia a dia ele é fracasso. Sansão estava lá com o cabelo. E a glória estava lá. Ele chega em Tina. Conhece uma mulher. E namora-se de uma das mulheres ali dos filisteus. Casa com ela. Faz uma festa. Cria um reboliço tremendo. Desobedece pai, mãe, sai da revelação. Agora aquele homem, ao subir o caminho de volta. Ele encontra o leão, mata o leão. Como rasga o leão. Como se estivesse rasgando o cabrito. Quando ele volta, encontra as ossadas. O leão e o favo de mel. Pega. Bola um enigma e diz. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. É enganado pela própria mulher. Quando pensa que já tem a mulher, já não tem. Agora ela entrega o seu melhor amigo. E agora ele volta com aquela unção. Fica decepcionado. Pega 10, 150 pares de raposa. As tia, fogo nas caudas. E lança as vinhas dos filisteus na época da séria. Cria uma revolução. Briga. Mata mil homens com uma queixada de burro. Desce. A Gaza. Chega em Gaza. Deita com a prostituta. Os moradores de Gaza zombam dele. Não deixa ele entrar. Ele pega os portões de Gaza. Leva para o monte que está de fronte ao Hebron. E humilha todos os moradores de Gaza. Escute-me bem. Agora aquele homem vai para a caverna de Etã. Para as rochas de Etã. Os profetas vão até lá. Ele fica enfurecido porque não há perdão. Não há amor. Não há uma disposição de coração. Então. Ele começa a criar males. Ele desce a soregue e encontra uma mulher chamada da Lila. Que está de olho na cabeça dele. Tem alguém de olho na sua cabeça. Para te humilhar. Para dizer que você não vai chegar lá. Que você é um vendido ou nada. Tem muita gente aqui que está humilhada. Mas eu quero profetizar que hoje. É o final desta derrota. É o final desta humilhação. Porque vai acontecer algo novo na sua vida. Porque esse congresso será conhecido como o congresso mais poderoso de toda a parte da terra. E não há demônio do inferno que vai roubar esse nome. Porque esse nome não foi o homem que deu. Foi Jeová o grande que deu. E está assinado e pronto. E quando ele chega lá. Ele conta. E diz que a força está lá. Se amarrasse com teias novas. Com tranças. Com liços. Cordas novas. Ele conseguiu segurar. Tem gente que consegue segurar. Mas tem hora que não dá para segurar. Ele se rende. Na hora que ele se rendeu e contou a verdade. Raparam o cabelo dele. E a Bíblia diz que Sansão se levantando. Pensando que Deus era com ele. Quando Deus não mais era com ele. Mas eu quero dizer aqui. Tem gente que veio de longe. De ônibus. Tem gente aqui que está pagando um preço alto. Para estar aqui neste lugar. E tem pastores aqui que estão aqui. E só Deus sabe como vocês vão voltar para o ministério. Estão enfrentando luta lá no ministério. Estão enfrentando luta no seu dia a dia. E alguém está dizendo que teu cabelo está rapado. E tem alguém querendo te humilhar. E tem alguém dizendo que não vai dar certo. Que você não vai chegar lá. E estão dizendo para você. Mulher não adianta tentar mais. Não adianta orar. E você está ali como o Sansão. Que fora colocado no pó. No pau da mó. E ele começa a rodar o pau da mó. É igualzinho você que está ali humilhado. Careca. E o diabo está lá no templo de Nagom. Fazendo a festa. Bebendo. Se prostituindo. E dizendo que você não está com nada. Você é um falido. E uma falida. E você está lá. Segunda. Não acontece nada. Terça. Não acontece nada. Quarta. Quinta. Sexta. E você está rodando o pau da mó. Mas uma coisa é certa. O diabo aprontou com você. Mexeu com a tua família. Mexeu com teus sonhos. Mexeu com algo que você tinha. Mas eu quero dar uma notícia para o inferno. Ele mexeu com você. E voltou para o inferno para fazer festa. Ele esqueceu você. E eu vou dizer uma coisa. Deus não esqueceu de você. Porque sabe de uma coisa. Ele sabe de uma coisa. O teu cabelo está crescendo. E ele não sabe disso. O teu cabelo está crescendo. O teu cabelo está crescendo. E quando o Sansão viu que o cabelo está crescendo. Quando ele balançou a cabeça. E viu que o cabelo cresceu. Ele arrebenta o pau da mó. Ele recebe a unção. A unção que estava sobre José. E sabe de uma coisa. Estava sobre Eliseu. E está sobre Sansão agora. A unção que estava sobre Davi. Ele pega. Tem de consequência. Chegaram-no. Mas ele pega o menino. Ele diz. Me leva lá. Aonde senhor? Quero que você me coloca. Nas estruturas do prédio dos Dagonitas. Eles saberão quem é Deus. Mas o senhor não. Eu vou morrer porque eu quero morrer. Eu quero me entregar. Por essa causa eu vou morrer. Mas Deus vai ser glorificado. Diga para o teu irmão. Diga para ele assim. Eu vacilei. É verdade. Diga para ele. Eu vacilei. Mas Satanás saberá. Diga para o teu irmão assim. Quem é que está me levantando? Diga para ele aí. Diga para ele. Quem está me levantando me deu capa nova. Diga para ele aí. Quem está te levantando te deu capa nova nesta manhã. Quando o filho pródigo volta para casa. Quando o filho pródigo volta para casa. O pai olhou e disse. Opa peraí. Eu vou te dar roupa nova. O pai olhou para o filho pródigo. Eu vou te dar roupa nova. Você é justificado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A lei da vida em Cristo Jesus. Te livrou da lei do pecado e da morte. Coloca sobre ele capa nova. No seu dedo o anel de brilhante. No seu pé sandália nova. E no ovinho para fazer festa. A unção que virá sobre você agora. Eu quero perguntar. Quantos estão preparados para receber o que Deus tem aqui? Quantos já estão sendo muito abençoados aqui nesta manhã? Diga a glória a Deus. Diga a glória a Jesus. Aleluia. Sabe o que acontece? Quando Eliseu sacode o cabelo. Ele descobre que o cabelo cresceu. Aí o Sansão. Ele descobre que o cabelo cresceu. Então Sansão balança a cabeça. E você vai fazer isso aí agora. Você vai dizer para o inferno agora. Meu cabelo cresceu Satanás. E tu sai da frente porque agora eu vou machar contra ti agora. 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 Eu vou machar contra ti. Eu vou dizer a você agora. A unção que está sobre mim. Manda lhe dizer hoje. Teu cabelo acabou de crescer. A unção virá sobre a tua vida hoje. Não haverá mais iluminação. Não haverá mais espírito de derrota. Bate a mão na tua cabeça. Bate a mão na tua cabeça e diga. Satanás. Meu cabelo cresceu. Eba papadabadabambá. Receba aí. Receba aí. Receba. 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 Beate. Levanta a sua mão e glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus, olha aí a tua humilhação caída por terra Olha aí o teu ocróbio caído Pastor Cisílio, eu vou entrar no meio desse povo Porque esse povo já dançou Esse povo todo aqui já caiu no chão Houve muitos pastores no chão Uma unção tremenda, sabe por quê? A unção nova está vindo nesta manhã A unção nova está vindo, sabe por boa A unção nova está vindo nevindo hora A unção nova está vindo, a unção nova está vindo Jesus westé oh clearing no chão E se vai, se vai, se vai Receba, 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 rece E aí chama, e aí chama, e aí chama Ai xixi, gola, gola, gola Xixi, gola, gola Deixo um repoliço na congregação Acabou de chegar aqui dentro o varão E junto dele, dois filhos do céu De um lado o Gabriel, de outro lado o Miguel e o irmão Não tem pra bandeja, tem lindas da mão Tem cura, tem vento e também tem solução O ar é santo, começa a correr Dizendo a foto, o varão é poder Mas isso é Deus Ele é poder Todos sigam sim Tem olho de fogo, caçado na mão Tem cinto de ouro, a mistério em mão Ele usa o braço da congregação Da cabeça teimosa, da cabeça do céu A hora é agora, a visão se veja O mistério de fogo, e é pra você Curando doente, a alegria de mão E cheio de fogo, a fim do salão Olha aí que mistério que entrou agora Quem te glorificando no meio da glória Quem te glorificando no meio da glória E o anjo trazendo a sua vitória Mas isso é Deus É sim, ele é poder Quando digam sim O crente saltando no meio da glória E o anjo trazendo a sua vitória Curando doente, a tristeza E o anjo trazendo a sua vitória Enquanto o carinho Eu tenho e agora, essa outra visão Já tocou nos pastores e na congregação A doença do corpo desapareceu O varão te tocou e você recebeu em mão O diabo saiu com a cabeça quebrada E a serpente morreu totalmente esmagada Os irmãos fugiram e tendo assim Esse povo é todo como o seu Mas isso é Deus É sim, ele é esse Deus Todos então sim, tem ouro de fogo Cachado na mão, tem um cinto de ouro É o mistério bom Ele usa o crente da congregação Mas capeta temoso, basta pensão A hora é a hora dos olhos de queijo O mistério de fogo que é pra você Curando o doente, a alegria de mão Enchendo de fogo a congregação Olha aí que mistério que entrou agora Tente glorificando no meio da glória Tente glorificando no meio da glória E o anjo batendo a sua vitória Mas isso é Deus É sim, ele é o Deus Todos digam sim O vento batendo no meio da glória E o anjo batendo a sua vitória Aleluia 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 Oh glória a Deus São no meio da glória Todo o nome do Senhor agora Estijo do Teu amor Ao Senhor O melhor的 dia Aleluia Oh glória a Deus Oh glória a Deus Amor Eu Amor Deus Tu és tremendo Ninguém pode lhe vencer Não há inimigos pra ti Porque teu é o poder Deus tu és poderoso Pode agir neste lugar Vem caminha entre nós Faz a igreja abalar O teu povo está aqui Porque crê no teu poder Te glorificamos para receber Te glorificamos para receber Então ofera, manda fogo, manda glória e dá vitória Toma conta do lugar Derrama fogo, manda um som que nos aviva Com poder aos desmatidos Vai tremer este lugar Faz impossível, abre porta, fecha corda Manda fogo neste lugar Nós sabemos que só tu tens autoridade Então manda glória, muita glória, manda glória Manda glória hoje aqui Deus manda glória, muita glória, manda glória A Filadélfia Produções apresenta Uma mensagem importante para o seu coração Ministração, Espírito Santo Interpretação, Bíblico Paulo Moura E diga pra Ezequia, chefe do meu povo Que eu ouvi a sua oração Deus está dizendo ao anjo Miguel Arcanjo Aleluia Deus está falando e diz Eu ouvi a oração da minha serva Eu ouvi a oração do meu servo E Deus enrompeu aquele silêncio E deu Quinze anos mais de vida pra ele E deu Libertação das mãos dos medianitas Deus fez coisa tremenda Quatro bênçãos Deus deu pra um homem Que nem pediu nada Só disse pra Deus Ser servido de te lembrares Diga pra Deus Senhor, ser servido de te lembrar que eu te amo Faz uma frase de amor pra Deus aí Faz uma frase de amor Diga Deus, eu lhe amo Diga, tu és lindo, Senhor Pode dizer isso Deus adora isso Pode dizer, mas eu estou desviado Estou desviado, irmão Aproveita agora O diabo está desviado Você está desviado Você fez isso Diga pra Satanás Que desviado ou não Você ama a Deus e pronto Você ama a Deus e pronto Você vai voltar Você vai voltar Agora eu quero dizer algo a você Tem hora que Deus trata com a gente Que dói demais Ah, dói Principalmente quem quer servir a Deus com alegria Dói demais, irmão Ou como dói As vezes tem particular entre você e Deus Que não é brincadeira Você queria tanto ser feliz e não consegue Queria tanto amar e não consegue Queria tanto ser Tem tanta coisa que você quer e não consegue Você queria ser forte Queria não vacilar com Deus Mas não consegue Você está vivendo E o diabo está dizendo que você é um zero à esquerda E você está aguentando um peso de acusação Chega no espelho e não consegue se olhar Vai orar, tem vergonha E você está vivendo uma angústia entre você e Deus Um negócio entre você e Deus Agora cá pra nós Cá pra nós Cá pra nós Vem cá, filho Vem cá, meu filho O menino bonito como esse Que foi Deus que me deu na promessa No caso de Abraão O Isaac Olha que Isaac lindo Parabéns Aí o mesmo Deus que me deu está dizendo Eu quero o teu Isaac Tu não pode saber como dói Tu não sabe Tu não pode sentir a dor de Abraão Por que que Deus permite certas coisas na nossa vida? Para! Para! Irmão, todos os demônios que estavam ali naquele monte Pra ver Abraão fazer aquilo Eles bateram em retirada O Exu Caveira bateu Maria Padina Tranca a rua E todos os demônios saíram Porque o grande gritou Para! 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 Eis aí o Cordeiro E quando Abraão olha pro lado Lá estava o Cordeiro Nesta noite Você vai olhar pro lado E vai ver o Cordeiro Que Deus mandou Pra você não perder o que você tem Você vai ver E quando Deus fez aquilo A partir daquele dia Por causa do coração de Abraão A Bíblia diz Que ele se tornou o homem mais rico da terra Bem-vindo a Filadélfia Produções CDs E DVDs Cartas Tudo em um lugar só Você é importante para nós Adquira a chave sensatriz de mensagens Os mediões predadores da palavra de Deus Estão se inexplicáveis Filadélfia Produções Telefone 3101-5174 3101-5174 Ele está sejando sobre o castigo do crafe Olha pra só Filadélfia Produções Vem para agora Você é a casa de Deus? Cadê? Você é a casa de Deus? Você é a casa? Cadê? Deixa eu ver se você está entendendo Não tem que te aceitar da forma que Deus Te dá pra pôr Combate de dados? Cadê? Deixe-me saber que Deus Aceita A fazer Cerca de Deus Não tem que te aceitar da forma Olha pra me Eu ods